Pegue tudo aquilo que é seu E vá pra bem longe de mim Eu vou te tirar do meu peito Não tem outro jeito Vá embora Só deixe uma fotografia O osso do meu paletó Ficar com você, sem você Te querer por querer Eu prefiro só Não me fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso De pedir pra ficar Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandei embora Mas chega na hora Quem chorou fui eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante eu não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante eu não te quero mais Não me fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Tudo que é bem perigoso Te pedir pra ficar Não me dê aquele beijo gostoso 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 Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandei embora Mas chegando a hora Quem chorou fui eu Eu não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante eu não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Obrigado.